...filmar os moradores do bairro Jardimópolis, por favor... ...filmar os moradores do bairro Jardimópolis, manifestar toda a revolução que eles estavam... ...fala, a Copasa hoje, a Copasa hoje, a Copasa hoje já não mexe no bolso da população... ...é mexe na dignidade da população, ele tem que ficar 5 dias sem falta de água... ...a Copasa, ela está no limite, ninguém acredita mais a Copasa... ...Cleitinho, o bairro Jardimópolis aqui, do meu WhatsApp deve ter tido mais de 100 mensagens de moradores... ...de ligação... ...então pera aí, o que está acontecendo nessa cidade aqui? Cadê o prefeito? Cadê o ministério Público? ...aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui... ...também não existe, tem que saber... ...então eu queria falar uma coisa que é importante aqui... ...eu acho que nós vereadores aqui, também faz uma CPI contra a Copasa, por que não? ...eu quero falar uma coisa que você quer tirar a Copasa, vai ficar pior... ...tem jeito que ficar pior de jeito que já tá? ...não... ...eu quero ter três formas aqui que a Copasa tem, a gente tem a obrigação... ...nós vereadores, Ministério Público Judiciário e Prefeitura... ...de ressentir o contrato da Copasa aqui ó... ...não trata de estômago, não trata da água, não trata da água e a mulher que acha falta a água... ...é três formas que a gente tem, que tem que ressentir o contrato... ...ela não culpa o contrato... ...ela não culpa o contrato... ...ela não pensa o serviço com a população, é mentira... ...e outra coisa importante aqui... ...não vem falar com os clubes farravar... ...que é culpando a população, não quer falta a água, não... ...cambar sem vergonha... ...é falta de vergonha na cara de você, é farravar... ...sabe por quê? ...sabe por quê? ...o Ronaldo, o amigo que ele coloca... ...eu tô em uma carrafada... ...deu de quinta-feira no DNA, quando a água acabou... ...e só os clubes farravaram... ...aí o clubes farravaram... ...cê vai ligar a Copasso, os jogadores ligam pro Copasso... ...é bem audávio de falar... ...é pra ele ficar fora da água... ...eu tenho no choque... ...o Ronaldo falou pra mim... ...que é uma bomba que estragou... ...e eles tão trazendo uma bomba lá de viajar pra cá... ...aí eu pergunto... ...essa empresa... ...ela é colocar a parte... ...ela só suga... ...ela só suga na população... ...que é assim... ...não que você descer, Copasso... ...cê não tem a vergonha na cara de colocar uma bomba reserva... ...pra que isso acontecer... ...não deixar acontecer com a população... ...e eles têm que colocar uma bomba na cara de vocês... ...sabe... ...o gerente da Copasso... ...o gerente da Copasso... ...o gerente da Copasso... ...eu vou te convidá-se... ...eu passar um título já de novo... ...e... 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 ...eu passar um título já de casa... ...e... ...e... ...cê sabe que vai ficar sem tomar bomba e com calor deles... ...cê sabe que tem computó... ...limpar a vazia... ...limpar a... ...uma... ...para estar comigo... ...compo... ...compo... ...cê não sabe... ...cê não, cê não... ...cê não vai mexer para o fogo no Copasso... ...cê não vai mexer para a Copasso... ...cê não vai mexer no Ioто... ...então vem aqui... ...nei a 12... ...voi fazer uma CPI para receber equipamentos... Eu não preciso de Copasa, de Transite, pra fazer a campanha. Quem me colocou aqui foi um povo. Quem me colocou aqui foi um povo. Quem me colocou aqui foi um povo. E tiram essa planta daqui. Tirem essa planta daqui. Não vem com essa que vai ficar pior não, porque já está pior. Não tem gente piorar. Chegou no limite. Você está entendendo? Então, Tiago, me serviu um povo, pelo amor de Deus, me serviu. Sei que é o responsável aqui nesse caso. O perfeito que eu lhe leu, que é o homem do povo. Eu lhe leu. Está na hora de sentar aqui, vergonha, todo mundo. E recentei o contrato da Copasa. Eu fiz aqui ontem, quando eu falei um projeto aqui. E agora é o seguinte. Porque nós vereadores aqui, muita gente liga pra gente. Só que o nosso poder é limitado. A gente tem aqui o poder de legislar. Então, a gente tem que poder fazer o quê? Projeto mesmo pra fiscalizar os serviços de competência da Copasa. Então, o que aconteceu? A Copasa comentou com alguém que ia faltar água? Não. Não. O que aconteceu? E o mais feito da Copasa é a meta dela não divulgar que vai faltar água. Ela diz que ela por que está faltando água. Ela não explica por que está faltando água, não. Ela não tem um pique de transparência com a população. Aí eu fiz um projeto aqui, que agora é obrigada quando faltar água, em 48 horas, divulgar a população. Por que está faltando água? Porque se ela não fazer isso, ela vai ser do nada. Porque ela tem que doer no bolso. Tem que doer no bolso, tá? Então, eu queria muito ver a coisa que eu vou fazer esse projeto. Sabe por quê? Eu disse uma importante que quando acontecer de novo, é que eles falam em 48 horas. Pra explicar pra população por que está faltando água. A gente tem que doer no bolso. É que eu não tenho com essa não. Ninguém tem que puxar a saca de Copasa, não, senhor. A Copasa negou aqui, deixa eu falar. Ela só veio pra soltar a cidade aqui, pra julgar. Ela só recebe. O que é que é preciso de muito pra população? O que é preciso de muito pra população? Que serviço prestado aqui atrás pra população? É que deixa eu contar aqui, ó. Vou repetir de novo. Ministério Público, Ministério Público e Prefeito. Vou repetir pra vocês. 3 anos pra receber um contrato da Copasa. Ela deixa faltar água. Ela não trata da água. Ela não trata da Resconto. Então, o que é que tem que fazer com essa Copasa de lixo? Juntar ela na Resconto. Não tem o que é longe. É a Pará de Minas. Aqui, a Pará de Minas é pertinho. É menor do Divinópolis. O Prefeito conseguiu tirar a Copasa de lá. Por que que o Divinópolis vai conseguir tirar a Copasa daqui? É menor do Divinópolis. É menor do Divinópolis.